Oi gente, eu tô aqui hoje em primeiro lugar pra dizer que continua tudo bem tratar o câncer. É o hashtag TBT do câncer. Essa campanha linda mostra a importância de não parar com os tratamentos e não deixar de diagnosticar sintomas mesmo nesse período em que estamos. Assim a gente pode viver novas experiências e construir novas memórias. Mas muitos locais já estão preparados pra te receber com segurança e cuidado. Eu vou contar pra vocês agora como foi a minha experiência. Eu tinha uma bolinha dentro da minha boca que à medida que o tempo foi passando ela foi crescendo de uma forma muito discreta. Eu como sempre fui uma pessoa muito ocupada, sempre coloquei a minha saúde em segundo, terceiro plano, quarto e por aí vai. Eu mostrava isso às pessoas e quando eu mostrava as pessoas diziam não, isso não é nada, isso é entupimento da glândula salivar, isso é mucosele, isso é normal, isso acontece. Eu cheguei num médico e ele disse olha, aparentemente isso não é nada, mas assim que você acabar a sua novela você volta aqui pra gente poder dar uma olhada melhor, investigar isso. O que que eu fiz? Não fui. E o tempo foi passando. Então vamos cortar pra 2019. Eu continuei com a mesma bolinha e fui estrear minha peça em São Paulo e resolvi fazer um clareamento de dente. Como eu já tinha mostrado isso ao meu sobrinho, que é o meu dentista, né? Eu falei, Cadu, e aí essa bolinha? Ele falou, Lolo, perfeito, a gente faz o clareamento, aproveita e tira essa bolinha. Aí nós tiramos, ele chamou uma cirurgiã amiga dele, ela disse, Lolo, fica tranquila, pela forma tá tudo bem. Olha só, tem 99% de chance de não ser nada e 1% de ser. Fica tranquila. Eu fiquei tranquilíssima, que eu realmente sou uma pessoa muito tranquila nesse ponto. Os meses se passaram, eu já tinha até esquecido. Quando ele veio à minha casa à noite e disse, eu preciso falar com você. Eu achei até que era uma coisa assim relacionada à minha mãe. Eu falei, o que que aconteceu? Ele disse, lembra daquela bolinha? Eu nem lembrava. Aí eu disse, ah, sim. Aí eu lembrei, o que que houve? Ele disse, você foi a premiada. É alguma coisa. Da forma como ele falou, aquilo me tocou, mas eu meio que não entendi, porque eu acho que ele fez até um certo humor. Eu disse, ok. Né? Eu disse, entendi. Deu como se fosse maligno? Ele falou, é. E eu disse, e quais são os próximos passos? Porque eu sou muito pragmática. Ele disse, agora já é um caso de cirurgião de cabeça e pescoço. Você vai se internar, você vai fazer uma raspagem maior e tá tudo bem. E assim eu fui. Ele disse, relaxa. A chance de estudar metástase é 0,03. Eu fiz tudo o que ele mandou. Dia 11 de junho, eu fui pro hospital, eu fiz uma raspagem maior. Tinha um citopatologista que ia vendo a célula. Agora tá limpo, agora ainda tem um pouquinho, tal, tal, tal. Até que limparam tudo. Dia 30 de junho, eu acabava a minha peça em São Paulo. Eu tava em cartaz no Raul Cortez, que é do lado oposto do sírio-libanês. E aí me veio uma coisa, eu disse, eu vou fazer um check-up geral. Acabou a peça, meu povo voltou pro Rio. Eu atravessei a rua e fui fazer esse check-up. Tava fazendo check-up, tava correndo tudo bem. Não tinha mais nada, não tinha problema nenhum. Tava me preparando pra uma colonoscopia. Conversando com a minha amiga Cláudia Cosa, que é médica. Passando a mão aqui. Disse, Cláudia, tô sentindo uma bolinha. A outra bolinha era aqui dentro. A senhora aqui, ela passou a mão. Ela falou, suspende então a colonoscopia. Vamos fazer uma ressonância magnética. E eu fui pra ressonância. Resumindo pra vocês, dias depois, eu recebo o diagnóstico. Ela disse, o seu médico vai te ligar. Quando diz isso, a pessoa já assusta. Aí eu fui lá no médico, ele disse, olha, é um carcinoma metastático. Ou seja, o que eu tô querendo dizer a vocês. Eu tinha chance de 1%, eu caí na chance. Eu tinha chance de metade de 0,03%, eu caí na chance. Então, as coisas acontecem. A gente tem que estar atento. A minha sorte, o que eu agradeço muito a Deus, foi o meu diagnóstico ter sido feito logo no início. E aí, então, no dia 25 de julho, eu fiz uma cirurgia. E depois da cirurgia, eu esperei um mês pra começar o meu tratamento. Que seria 5 quimioterapias e 33 sessões de radioterapia. E aí, foi um período onde eu me preparei pra isso. Onde eu tive muito apoio. Onde minhas amigas todas e amigos me cercaram. E nesse momento, eu tive que me fortificar. Eu conversei com a Ana Maria Braga, ela disse, chama seus soldadinhos. E foi isso que eu fiz. Chamei meus soldadinhos. E todas as vezes que eu ia pra radioterapia, pra quimioterapia, eu ia cheia de força, acreditando que ali eu estava conseguindo a minha cura. E é assim que a gente tem que se manter. Com fé. Com perseverança. Por isso que é importante o diagnóstico. Por isso que é importante a gente prestar atenção na nossa saúde. Porque a nossa saúde, nessa dimensão, é o nosso maior bem. Então, eu repito aqui pra vocês. Façam seu tratamento. Continue o tratamento. Faça seu diagnóstico. Preste atenção na sua saúde. Porque nessa dimensão, não há nada mais importante do que você estar bem. O resto todo, você conquista. E assim foi comigo. Eu divido feliz o que eu passei. Não achando com isso que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Não, mas com a possibilidade de te passar uma esperança. De dizer que o seu bem-estar durante esse processo é muito importante. Foque em bons livros. Foque em filmes engraçados. Foque a sua mente aonde vai te trazer coisas boas. Mas, apenas isso. Entenda esse momento como algo que você vai renascer. E que você vai sair dessa melhor. E quando eu saio dessa, as pessoas me olham hoje em dia e dizem assim, Lolo, você está bem melhor. E eu acredito. Seja você ou alguém que você ama, também tem histórias lindas para contar. Lembranças maravilhosas. Por isso, tem que continuar o tratamento. E diagnosticar assim que tiver suspeitas. E manter o acompanhamento médico regular, mesmo antes de qualquer sintoma aparecer. Vem participar dessa campanha linda. Postando uma foto com o nosso filtro. Toda segunda-feira, usando a hashtag TBT do câncer. Se quiser saber mais, é só entrar no site. Aí, ó. Beijão para todos. E lembrem-se, continua tudo bem tratar o câncer.